Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou avaliar com vocês de forma detalhada esse modelo da Giannini, que é um modelo Performance Pro. E será que ele vai passar na minha avaliação? Será que ele vai passar pelo meu crivo? Se ele for um bom instrumento, ele pode levar uma nota 10. Mas se deixar a desejar, como você já conhece aqui no canal, não tem merchan. Se o violão é bom, eu elogio, mas se deixa a desejar, segundo o meu ponto de vista, eu também passo esse feedback para vocês. Então antes de tudo, já deixa o seu like se você chegou agora no canal, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Então pessoal, esse aqui é um modelo que eu peguei novo e vou fazer a avaliação detalhada com vocês. Vamos começar pelas tarraxas. Vamos ver se tem precisão, se tem algum tipo de folga, algum tipo de detalhe que não deva estar aqui. Até então, parece que tudo ok. Tarraxa 2, perfeita. Tarraxa 1, perfeita. Com relação às tarraxas, qualidade satisfatória. As tarraxas parecem ter boa qualidade realmente. Ela é toda em metal. Excelente. Com relação ao acabamento, eu já dei uma olhadinha prévia, mas quero avaliar junto com vocês. Acabamento, braço perfeito. O acabamento em alguns pontos é razoável, mas está satisfatório. Não é um acabamento como alguns modelos superiores, mas eu acho que está satisfatório. Para a proposta, está ok. Algum detalhe aqui, só para alguém que seja extremamente detalhista, porque do contrário, está excelente. Realmente bom acabamento. Ele tem aqui uma captação MT3, com controle de grave, médio e agudo, volume, inversor de fase e o afinador aqui. Vamos ver se tem precisão esse afinador. Vamos fazer a afinação dele. Alguns afinadores não são tão sensíveis, então eles ficam com o ponteiro bailando. Alguns, inclusive, é melhor até nem usar do que tentar afinar com eles. Eu tenho, por exemplo, um afinador externo, um afinador de clipes, que eu uso para o meu dia a dia. E também para alguns violões que vêm com afinador, mas é tão ruim o afinador. Até aqui tudo ok. Bem preciso o afinador, bem sensível. Está bem calibrado, digamos. Opa, os papéis aqui estão me enganando. Com relação ao alinhamento de escala. Satisfatório. Muito bom o alinhamento. Não está excelente, mas está muito bom. Ele vem com a altura das cordas bem altas. Então, não tem como tocar com essa altura aqui. Na casa 12, dá quase um centímetro. Tem que mandar regular. O rastilho e o nut são em osso. O braço dele é um braço fininho. Um braço bem agradável. Realmente muito bom para tocar. Ele está com as cordas bastante altas, então... Vai ficar, talvez, gestoando um pouquinho. Ele tem que dar uma leve regulada. Aliás, uma boa regulada. Porque, realmente, assim... Olha só. O que eu sempre falo, que o violão tem que estar regulado. Olha o violão desregulado. Eu vou afinar. Corda por corda. Com precisão. Mi afinada. Próxima. Vocês vão ver que eu vou tocar todas as cordas soltas. E vai estar afinado. Quando eu fizer um acorde, vai dar desafinado. Ó. Agora vamos ver com o acorde. Não pega afinação. Então, tem que passar por uma regulagem. Ó. Isso que eu nem avancei muito aqui. Se eu avançar mais as casas, aí piora. Afinado. Desafinado. Então, tem que passar por essa regulagem. Cavalete. Hum, cavalete. Vamos fazer o teste do papel nesse violão. É um leve descolamento. É pouca coisa aqui, né? Ele não soltou. É, ele tá começando aqui. Não é uma coisa muito legal, não. Hum, aqui já tá mais descolado ainda. É uma pena, mas... São detalhes que a gente tem que olhar. Tem que observar no instrumento. Ele não tem muito recurso de regulagem. Cavalete alto. Em relação ao posicionamento de tróculo. Inflação de tampo. Tá perfeita. Está um tampo bem estável, bem legal. Altura de cordas, bem complicada. Volume. Tem bastante som. O sustain dele é perfeito. Muito, muito bom. Bom, só esses detalhes aí, realmente. Na hora de fazer esse acabamento, esse ajuste fino aí, que tá faltando. Com relação às madeiras dele, o tampo é em espruço maciço, lateral e fundo em Gonçalo Alves. A escala em pau ferro, a escala em pau ferro, pestana 44 milímetros em osso, rastilhos 75 milímetros em osso também. O acabamento é um verniz fosco, então de 0 a 10 em custo e benefício, eu daria para ele uma nota custo e benefício. Nota 8. Eu acho que o geral, as madeiras dele são fantásticas. Muito boas. O acabamento tá bom. Tá muito bom para o padrão do instrumento, para o valor, tá muito bom. Mas, apenas o detalhe do cavalete e a falta de uma regulagem. Não precisa vir regulado com uma regulagem de luthier, mas tem que vir com que seja possível se executar alguma coisa no instrumento. Porque esse violão já sai da loja sem pegar afinação, isso aí é um problema. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, ajuda muito o canal. Também se inscreva no canal, se você tá chegando agora. E ative o sininho de notificações. Deixa nos comentários o que você achou desse violão, se você achou legal, se você já pegou algum. Qual que você tem, se se equipara a esse ou não. Então, obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.